O quartzo rutilado é uma variedade de quartzo transparente, que contém fibras naturais de rutilo, um mineral à base de titânio. Esses fios rutílicos têm um significado especial, o que torna seu aspecto muito atrativo para a confecção de acessórios. O quartzo rutilado pode ser encontrado em diversas cores, incluindo dourado, vermelho, preto, prateado, marrom e verde. No entanto, a variedade dourada é a mais comum e popular. Os cristais de quartzo rutilado são poderosos amplificadores de seus pensamentos. Essa energia permite que você faça contato com a mente divina. Você pode receber inspiração divina e ela tem potencial para durar. E proporciona uma energia intensa devido à poderosa combinação entre o quartzo e o rutilo. A vibração resultante dessa combinação é incrível, estimulando a criatividade espiritual e a capacidade de manifestação por meio da força da intenção, o que pode trazer mudanças significativas e positivas para a vida. Neste vídeo aprenderemos mais sobre o poderoso quartzo rutilado. Antes de começarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal e deixarem um like. Isso me ajuda a entender que estou proporcionando conteúdo de qualidade e me incentiva a trazer mais vídeos informativos e interessantes para vocês. Vamos juntos conhecer essa preciosidade, que é o cristal quartzo rutilado. Tenho certeza que vocês ficarão fascinados, assim como eu. Como já vimos, o quartzo rutilado é uma forma de quartzo transparente. A presença de fios ou fibras de rutilo na estrutura do cristal de quartzo o torna único. Rutilo é um mineral de dióxido de titânio e às vezes contém grandes quantidades de óxido de ferro. Se o teor de óxido de ferro for alto, o quartzo rutilado pode conter fios dourados e vermelhos. Quando o conteúdo é menor, pode ser mais escuro e quase preto. Possui nota 6 na escala de dureza de mós. O quartzo rutilado também é conhecido como dardos de cupido, flechas de amor e pedra cabelo de Vênus. O quartzo rutilado é encontrado onde quer que o quartzo ocorra, ou seja, em todo o mundo. No Brasil, os principais produtores de quartzo rutilado são os estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás. Essa variedade de cristal possui uma forte energia vibracional que promove felicidade e prosperidade em seu portador, além de abrir os caminhos mais difíceis e ajudar a superar grandes dificuldades, Graças às suas intensas propriedades energéticas, o quartzo rutilo reorganiza as células do corpo e o beneficia completamente, sendo, portanto, muito útil no tratamento de diversas doenças, como as relacionadas ao campo da psicologia. O quartzo rutilado é um iluminador para a alma, apoia o crescimento espiritual limpa e energiza a aura. Remove energia negativa e doenças, deixa o passado para trás. O quartzo rutilado oferece proteção contra os pensamentos nocivos dos outros. Ajuda a chegar à raiz dos problemas e facilita as transições e mudanças de direção. Acalma o mau humor e atua como antidepressivo. O quartzo rutilado alivia medos, fobias e ansiedade. Promove o perdão em todos os níveis. Quando uma pedra contém dois ou mais cristais, significa que ela tem o poder de ambas as pedras. Além disso, tem a capacidade de promover harmonia, pois esta pedra pela sua própria natureza deve criar harmonia entre as duas pedras que nela trabalham. O rutilo é poderoso para aumentar a consciência mundial, enquanto o quartzo transparente traz energia positiva. Juntos eles formam uma pedra psíquica indispensável. Algumas das poderosas propriedades metafísicas do quartzo rutilado incluem. O quartzo rutilado é uma pedra com propriedades curativas e espirituais notáveis que podem ajudar em diversos aspectos da vida. Se você está enfrentando problemas de sono, usar essa pedra pode ajudá-lo a dormir com tranquilidade e evitar pesadelos. Além disso, ela pode estimular sua criatividade e originalidade, tornando-a útil para momentos em que você precisa de ideias novas e criativas. O quartzo rutilado também é capaz de aumentar a autoconfiança e melhorar os relacionamentos interpessoais, fortalecendo as emoções e trazendo equilíbrio aos chakras. Essa pedra pode ajudá-lo a superar a depressão, solidão e outros problemas emocionais, trazendo paz e contentamento. Além disso, o quartzo rutilado pode melhorar a experiência de meditação, facilitar a conexão com as energias do universo e aprimorar a comunicação espiritual. Também é possível usá-la para proteção contra energias negativas e para aumentar as chances de sucesso profissional. O quartzo rutilado é uma pedra poderosa que tem sido historicamente utilizada para aumentar o poder psíquico, especialmente a clarividência. No entanto, mesmo que você não esteja interessado em fenômenos psíquicos, esta pedra ainda tem muitos benefícios terrenos. Ele pode energizar e trazer paixão para momentos difíceis ou projetos desafiadores, além de fornecer a energia necessária para superá-los. O quartzo rutilado nos lembra do valor de nosso potencial interior e pode ajudar empreendedores a conectar-se a visões e alinhar-se com pessoas que possam ajudá-los em sua jornada. Você pode levar o quartzo rutilado com você ou colocá-lo em algum lugar diretamente associado ao problema que deseja resolver, dependendo se você tem um problema específico ou um desejo geral e abrangente de melhorar sua vida. Se você optar por levar o quartzo rutilado com você, será um acessório fantástico. O quartzo rutilado está associado ao chakra do plexo solar. Portanto, usá-lo sobre o plexo solar, por exemplo, como um pingente longo, maximiza seu poder. Mas usá-lo em qualquer lugar à vista é quase tão eficaz. Se você sentir que precisa de ajuda para esclarecer seus pensamentos, use-a ao mais próximo possível da sua cabeça. Seja como um colar curto, brincos ou talvez em um grampo de cabelo ou tiara. Especialmente se você estiver no primeiro estágio da solução de problemas de escrita acima, onde percebe que há um problema, mas ainda não chegou à raiz dele. Quanto mais perto você estiver de suas habilidades de pensamento, melhor. Se você tiver um problema relacionado a um local específico, como seu local de trabalho ou quarto, colocar quartzo rutilado nesse espaço é uma excelente maneira de fazer a energia fluir nele. Coloque-o em algum lugar onde você possa vê-lo e, de preferência, onde qualquer pessoa que entre no espaço possa vê-lo. Isso enviará uma mensagem clara em um nível subconsciente. Tanto para você quanto para quem entra no seu espaço. E, finalmente, se você estiver realmente preso a um problema, coloque um pedaço de quartzo rutilado sobre o travesseiro enquanto dorme. Isso vai te ajudar a acordar com a resposta perfeita. Rutilo é uma pedra de energias muito intensas e de altas vibrações, por isso não precisa ser limpa com muita frequência. Para limpar suas energias, basta lavá-lo com água corrente e sal marinho por cerca de 3 a 5 minutos. Para carregá-lo, deixe-o no sol por cerca de uma hora. Como é uma pedra muito ligada ao sol, carregue-a preferencialmente no horário de pico da energia solar, ou seja, por volta do meio-dia. Ficha técnica do quartzo rutilado Signo, leão Chakra, base, cardíaco Elemento, fogo Planeta, sol Origem, Brasil, Paquistão, Madagascar, China, França e Bretanha Profissões, eletricista, motorista, engenheiro, qualquer outra que utilize algum tipo de maquinário para exercê-la. Bodas, 35 anos Dureza, 6,6,5 mós Composição química, titânio, óxido com titânio, cobre, ouro, traços de cálcio. O quartzo rutilado é uma pedra fantástica e multifuncional. É ideal para quem se sente paralisado, preso ou inseguro sobre como resolver um problema que sabe que tem, mas que ainda não compreende completamente. Se você deseja melhorar sua vida, mas não sabe por onde começar, apenas sente insatisfação com a situação atual, o quartzo rutilado é a pedra ideal para você. Se você já conhecia essa pedra, compartilhe sua experiência nos comentários e se não conhecia, experimente adicionar essa pedra poderosa à sua coleção de cristais. Lembre-se de compartilhar o vídeo com seus amigos que também podem se beneficiar dos poderes do quartzo rutilado. Deixo a todos meu carinho e agradecimento por acompanhar mais um conteúdo sobre cristais e suas propriedades energéticas. Até o próximo vídeo!